...ter novas operações ao longo da semana, Helder. E teve mais assaltos em Palmas dos Tocantins, dessa vez o alvo dos bandidos foi uma pizzaria. A Maressa vai trazer a informação, já tem a imagem do caso? Coloca aí a imagem do caso. Bandido na madrugada, um dia desse a gente trouxe aqui o cara que entrou na padaria e parou pra lanchar. Dessa vez invadiram a pizzaria, Maressa, levaram o que tanto? Isso mesmo, Helder, uma pizzaria localizada na quadra 305 Norte, foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira. De acordo com as informações, Helder, o criminoso invadiu o estabelecimento e levou um notebook e algumas bebidas. Câmeras de segurança flagraram o suspeito em ação, mostrando que ele agiu de forma rápida, vasculhando o local e fugindo em poucos minutos. Além das reagens internas, uma câmara de segurança externa registrou o momento em que o homem do furto se encontrou com o outro, com o que na verdade ele estava aguardando do lado de fora. A dupla fugiu a pé, utilizando uma rua paralela da pizzaria e indo em direção do interior da quadra. Os proprietários só perceberam o furto pela manhã ao chegarem para abrir o estabelecimento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e está investigando o crime com base nas imagens das câmaras de segurança. Até o momento, os suspeitos não foram identificados. A polícia pede para qualquer informação as pessoas possam reconhecer por conta das imagens que entram em contato para que eles possam capturar esses dois indivíduos. No caso, levaram notebooks, levaram bebidas. Deu para perceber que eles fizeram ali uma procura em várias partes, nos cômodos desta pizzaria. Era bem cedo, a câmera flagrou ali, registrou que era mais ou menos 5 horas da manhã e eram dois bandidos. Um fez o seu primeiro limpo e o outro foi lá com o seu capuz, botou o capuz ali para talvez tentar dificultar o trabalho da polícia. E aí, não rapaz, você pegou mais uma coisinha? Não rapaz, esqueci de pegar tal coisa. E voltou, foi lá, pegou e os dois fogem de pé, né? Correndo ali, uma caminhada um pouco mais apressada, mas ainda não foram identificados e presos. Eu volto já com você, Marissa Glichinski, o recado é para você que é pai de pé, te mãe de pé.